Música Momento de diversão na piscina com a brincadeira do troca-troca molhado. Escolham suas duplas e coloquem um nuquinho de cinco peças. Depois, mergulhem na piscina dentro da água, troquem de figurino com um coleguinha. Tome, aí, tome! A dupla que terminar a troca primeiro tem o direito de propor um desafio à dupla que completou a atividade por último. Aqui, dois, dois, um! Vai, no piscoto! Só, só, só! Botou o biquíni? Isso é o quê? Short? É! Ai, meu Deus, que desespero! Amiga! Só falta a meia! Amiga, só falta a meia! Aê! Dá os outros! Bora lá, qual é a prenda que esse casal delícia precisa pregar? A prenda é o seguinte, vocês vão ter que ficar com essa roupa até o final da brincadeira. Caraca, Brau! Ô, Brau, outra prenda, velho! Eles já vão ficar com a roupa! Um beijinho pra selar, a dor é uma sereia, a dar! Bele gostoso, bele gostoso! Bele! 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 Bele, tá bué! Caraca! Grande, velho! Bele! Boa! 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 Você jogou a p**** pra que lado? Mostra dele... A nossa prenda é vocês beijarem durante 20 segundos. Menos que isso, se vocês quiserem passar tudo bem. Menos que isso não. Exato. É dois, três, três... Tô em contra a boca e começa! Um, dois, três, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte... Eu quero eles em três minutos! Muito carinho, muito carinho, muito carinho, muito carinho! Três, dois, um, vãs! Bota açouga! Meu Deus, hein, meu Deus! Olha a p****! Olha a p****! Finalizamos! Vamos fazer o seguinte, em homenagem à brincadeira que a gente tava querendo muito animar, dar uma graça, foi muito legal, todo mundo se diverteu. Eu acho que todas as jupas que participaram aqui, enfileiradas, e eles vão contar dez segundos e todo mundo vai dar um beijo pra selar essa energia. Dez! Um, dois, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... ... ... Aplausos 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 Pela a da glória Pela a da glória Pela a da glória Pela a presença Puta pra fora Formula Uma Duas Um Parquezação de liberdade! Parquezação de liberdade! De férias com um ex-caribe salseiro VIP, toda quinta, 9 da noite, na MTV e no Panamá Plus.